Cultura Livre por Tulipa Ruiz Cultura Livre é a atemporalidade de João Donato Cultura Livre por João Donato É a gravidade de zero da Tulipa Ruiz É por aí? Nessa altura tá bom? E a distância? Tá bom assim a distância? O que que tá acontecendo agora? 1, 2, 3, gravando Cultura Livre Opa! Cultura Livre Tulipa Ruiz e João Donato Banda Pipoco das Galáxias e Douglas Antunes Balançar, perder a gravidade Levitar, ficar bem à vontade Escapar, sem fazer muito alarde Vou voar, vou voar Balançar, perder a gravidade Levitar, ficar bem à vontade Escapar, sem fazer muito alarde Vou voar Tanto espaço pra ocupar no ar Tanto cometer pra chamar de céu Flutuar, gravitar, vou ficar Vou morar no céu Balançar, perder a gravidade Levitar, ficar bem à vontade Escapar, sem fazer muito alarde Vou voar Vou voar Balançar, perder a gravidade Levitar, ficar bem à vontade Escapar, sem fazer muito alarde Vou voar Tanto espaço pra ocupar no ar Tanto cometer pra chamar de céu Flutuar, gravitar, vou ficar Vou morar no céu Tanto espaço pra chamar de céu Tanto espaço pra chamar de céu Tanto espaço pra ocupar no ar Tanto cometer pra chamar de céu Flutuar, gravitar, flutuar, gravitar, vou ficar Vou morar no céu Flutuar, gravitar, vou ficar Vou morar no céu Sandra 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 Gravidade zero Começando o Cultura Livre E hoje eu tenho o maior prazer desse mundo De receber aqui Lançando esse compacto lindo Tulipa Ruiz e João Donato Hoje por aqui tem uma imagem de arquivo muito especial Acho que a mais especial de todas E olha que a gente é bom de imagens especiais Mas eu vou começar apresentando todo mundo Vou começar por ele Samuel Fraga Samuca Douglas Antunes Douglas, Doug Vou começar os apelidos de cada um, né? Falar o nome Então, Gabriel Bubu Gabriel Maial Faz ao contrário dele Gustavo Ruiz Gus João Donato Donato E Tulipa Ruiz Tulipa Pronto Agora intimidade criada Todo mundo em casa E agora eu quero saber a verdade Da onde surgiu isso? Quem inventou essa preciosidade toda? Que vocês estão aqui juntos Quem é cover de quem? É Bom, esse encontro Eu e Donato A gente tem se encontrado já faz um tempo Quem me aplicou para o Donato Foi o Donatinho Donatinho que mostrou meu disco para o João E aí a gente foi fazer lá atrás Uma coletiva para o Rock in Rio E o João chegou para tocar efêmera com a gente Esse foi o nosso primeiro encontro Depois quando a gente foi fazer o Dancer É... Não, depois eu participei do lançamento do Quem é Quem Lembra? É verdade Exatamente O Quem é Quem 40 anos depois aqui em São Paulo Eu estava na plateia O Quem é Quem é um disco que o Donato lançou De uma maneira muito especial Ele lançou assim, né? Jogando no ar Do O Teiro da Glória lá no Rio Como que é as histórias, João? Porque não teve lançamento, né? Não teve Eu perguntei no departamento de divulgação Quando é que era O lançamento O lançamento do meu disco É, aquela festa, coquetel Convidar a imprensa Não sei o que Fazer anúncios, né? Ele falou Não, o seu disco não vai entrar nesse esquema, não Aí um amigo meu lá no Rio Na Cinelândia O Jota Canseira Meu parceiro de samba Ele falou Se eu fosse você Eu pegava uma caixa de disco Ia para o O Teiro da Glória Ligava para a televisão Falava com a Roberta Ô Falava com a... Com aquela menina Que tinha o programa Eu acho que naquele ano Eu não ia estar disponível ainda Não estava, não estava 1972, por aí Não, eu ia ainda esperar uns 8 Antes para chegar É? É Eu sou 8-1 Nossa Então Uma menina Mas de qualquer maneira Eu peguei uma caixa de disco Liguei para a Paula Saldanha Paulinha Da TV Globo Digo Venha filmar aqui o meu lançamento Do meu disco E fui para a Igreja da Glória Eles vieram com Para o lançamento oficial, né? E eu lancei o disco Eles saíram correndo atrás Para pegar o disco Só aqueles discos voadores Maravilhoso Grande rap Aí nós fizemos um lançamento Um relançamento desse disco Aliás Um lançamento oficial Aqui em um show em São Paulo No qual... Anos depois, né? Anos depois Em 2017, 16? Por aí Foi por aí Foi muito interessante Porque no dia seguinte Está uma matéria no jornal Que eu tenho até esse recorte Eu guardo comigo, João Esse recorte de jornal Porque foi muito importante Que era... A manchete era O tempo final... 40 anos depois João Donato 40 anos depois Quem é quem? O tempo finalmente Alcança João Donato É uma coisa mais ou menos assim E aí a gente se encontrou Nesse show, né? Hoje aqui é super divagando A gente se encontrou... Eu fiz... Eu tive a honra De participar do lançamento Do quem é quem? E aí depois Quando a gente foi fazer O meu disco dancer Eu e o Gustavo Fizemos uma música Chamada Tafetá Que é Falando sobre o João É o João decupado Assim E aí a gente queria muito A participação dele Nessa música Que é uma declaração De amor a ele Muso inspirador Muso Ele é o nosso muso Dessa música E aí a gente chamou ele Pra tocar E pra cantar No... No... No dancer E foi muito maravilhoso A gente fez show Com esse... De lançamento E de encerramento E esse ano A gente tocou Num festival Chamado Bananada Eu fui convidada Pra tocar nesse festival Que é um festival Que eu amo muito E a gente pensou Fui chamada Pra fazer um show especial No Bananada E aí assim Como seria Um show especial Meu Deus do céu Pô, show especial É um jogo do Nato E aí a gente pensou Nesse show Pro Bananada E dos ensaios Músicas novas pintaram E a gente tá desdobrando Aí na estrada Em compacto E turnê Tamo dando um rolê junto Porque foi nutritivo Esse encontro Amamos o Bananada E ainda deu esse... Esse encontro todo Bom, daqui a pouco Tenta afetar aqui A gente vai ter a música Do muso inspirador Mas antes Tem reclame Tenta afetar aqui Tenta afetar aqui Mas aí tome mal-olhado Quebrante vício Trazo treta de trabalho Trabalho com amarração Resolvo o teu problema Com baralho Com poker, bingo, brabo E truca de cigarro Eu tenho a solução Trago seu amor Se me fizeram uma visita A gente faz uma combinação Você acerta e acredita O futuro dá certo e nunca ouve reclame Nada que atrase ou difame Ninguém ainda fala mal O que importa é a eficácia Do serviço Garantido O seu dinheiro Garantido Trato ácido, meu mal-olhado Quebrante, vício Eu trato treta de trabalho Eu trabalho com amarração Resolvo o teu problema com o baralho Com pouquê e pingo Comprado e toque de cigarro Eu tenho a solução Trago o seu amor de volta Se me fizeram uma visita A gente faz uma combinação Você acerta e acredita O futuro dá certo e nunca ouve reclame Nada que atrase ou difame Ninguém ainda fala mal O que importa é a eficácia Do serviço O futuro dá certo e nunca ouve reclame O futuro dá certo e nunca ouve reclame O futuro dá certo e nunca ouve reclame Hoje a gente está com esse belíssimo encontro De Tulipe e Donato Como foi escolher o repertório Desse show O que entraria O que não entraria Foi um exercício de desapego Muito grande Porque a gente queria tocar tudo Do Donato Todos Foi difícil Eu e o Gustavo A gente sentava e escolhia Tipo, não, mas tem que cortar sete Tipo, putz, cortar sete Que difícil Não, vamos fazer só do quem é quem Não, vamos fazer só do lugar comum Tipo, um monte de disco que a gente ama Mas aí um dos critérios era Uma do Donato e uma nossa Uma do Donato e uma nossa E aí a gente foi Acho que o critério foi a amálgama, né? Que música ficava legal Que música ficava legal com a outra Acho que o casamento do repertório dos dois Rolou esse casamento Foi isso, João? Ficou muito bom, né? Eu acho Eu deixei eles escolherem o lance Não dei nenhum palco Mas escolha aí, gente Eu vou Nenhum palpite? Eu vou Você não deu nenhum palpite? Escolha aí Escolha aí, gente Eu vou Donato, confia aqui nos irmãos Foi? Nos irmãos brothers Total E é impressionante como o Donato Ele traz frescor às nossas músicas, né? As nossas músicas ficam mais modernas É isso As nossas músicas ficam mais modernas Com a presença do João É sempre bom encontrar alguém De uma nova geração, né? Pra dar uma refrescada pra gente Né, João? É sempre bom encontrar alguém jovem Assim, arejado É verdade A gente vai fazer agora Nosso primeiro intervalo Que é rápido E a gente volta Que ainda tem muita música Aqui desse encontro Até já Cultura Livre Cultura Livre de volta Hoje com esse lindo encontro De Tulipa Ruiz Com o João Donato É, a gente saiu do bloco Falando desse encontro De gerações Queria que vocês falassem Um pouco da importância Dessa troca Pra vocês Porque eu acho que tem Uma troca aí Que também envolve público, né? Acho que um leva Um público diferente pro outro Como é? Vocês percebem isso No dia a dia, lado a lado? É, eu percebo assim O retorno do meu público Da galera bem tin Que vai no meu show Muita gente Conheceu o João Através do nosso encontro Da galera Da moçadinha Que tá na minha plateia E é muito interessante Ver como essa moçadinha Fica alucinada Alucinada E perceber coisas Por exemplo A gente durante o processo De ensaio A gente escutou muito Quem é quem E o quem é quem Eu fico falando isso toda hora Escutem esse disco no fone Porque ele é um Ele foi gravado De uma maneira Que a gente não consegue mais O digital Ele engoliu tudo isso Assim A temperatura do som A dimensão Ele é uma coisa Ele é um som gordo É um som gostoso E isso eu tô falando Só da gravação do disco Não tô falando nem Da temporalidade Da elegância do João Assim É isso O João ele deixa tudo No agora E isso é muito lindo Da música do João Donato Todos os encontros É por isso que Você tá aí rodando Com uma galera Os seus encontros Eles são com a sua turma Com seus contemporâneos E também com a moçada de agora Fazendo um monte de show Com o Bixiga 70 Os encontros São todos muito arejados Né, João? Eu encontro com a moçadinha Essa moçadinha E dá tudo certo Tudo bem Eu tenho Assim Uma Idade São apenas números É isso Eu tô com 85 Mas eu Vivo com a turma Com a turma Da Tulipa Com o pessoal Sim E não parece Do Bixiga 70 E a turma que vai Show São todos molequinhos Também É muito bom isso E você percebe Você acha Essa geração Te busca? É Eu me sinto atraído Pelos Pelos Meninos Novos As meninas novas Dizem que os iguais Se atraem, não é? É É que vocês são todos jovens No final das contas No final das contas É, você é só Eu costumo falar Você é jovem há mais tempo É isso É, eu sou jovem há mais tempo É só isso E uma característica Muito linda Que eu acho do João É que A temporalidade dele Tem a ver com isso O João sempre está presente No agora Então ele dialoga com o agora O tempo todo E ele estar aqui com a gente É uma prova disso Desse frescor Isso é maravilhoso E o público João Como você vê Você acha que o público Rejuvenesceu o seu público? Eu tenho uns fãs Assim Bem jovens Que me deixam bastante Contente Porque Isso vem demonstrar Que o moderno Não é o que foi feito Hoje ou ontem Pode ser uma coisa Bem quadrada Feita agora A coisa contemporânea É melhor A coisa A coisa não sai de moda O bom gosto Não sai de moda Então eu acho que é por aí Que eu viajo Maravilhoso Bom A gente agora Tem passeado pelas ruas De São Paulo E aí as pessoas Às vezes Encomendam umas perguntas Para vocês E parece que chegou Uma pergunta para o Donato Que veio da rua Vamos ouvir João Donato Gostaria de saber Qual é o processo De composições Como é que você Se inspira Se você Grava às vezes Uma música E depois Ela executa E tenta escrever Ou se vem a melodia E a letra junto Como é que funciona Esse processo De composição Conta para a gente João De todas as maneiras Às vezes Às vezes Eu estou até dormindo E ouço uma música Dormindo Eu acordo Tomo nota da música Num papelzinho Senão você vai esquecer Quando eu estou acordado Eu gravo Num gravadorzinho Para não esquecer O início De melodia Nós fizemos Essa música Dentro do estúdio A Tulipa Fez a letra Do Gravidade Zero Eu fiz a melodia Também assim Num momento Qualquer Não tem Uma regra fixa E você tem Um monte de gravador Perdido Assim Tem um estoque De música Por aí Tenho É Bom saber Vamos saber E tem também Uma pergunta Para a Tulipa Da Rua Tulipa Ruiz É igual a tudo Para mim Linda Perfeita E maravilhosa Como é que ela Se sente Sendo inspirações Para mulheres Que são fora do padrão Que maravilhosa É muito lindo É Isso Inspira A arte Ela tem esse poder Esse poder De Deixar a gente Maior Que bom Que a gente é Desse tamanho Fico muito feliz E um brinde A nossa existência A minha A sua E de quem está assistindo A gente Bom Um brinde A todas essas existências O programa está bonito Agora tem a próxima música Que é Bruxa de mentira Uma bruxa de mentira Com bom de rapadura Saborosa figura A bruxa de mentira Não vejo a hora de ir Na barraquinha comprar Rapaz do surabombom Bruxinha gostosura A bruxa de mentira Com bom de rapadura Saborosa figura A bruxa de mentira Não vejo a hora de ir Na barraquinha gostosura Rapaz do surabombom Bruxinha gostosura A bruxa de mentira A bruxa de mentira Não vejo a hora de ir Não vejo a hora de ir Na barraquinha comprar Rapaz do surabombom Bruxinha gostosura A bruxa de mentira Não vejo a hora de ir Não vejo a hora de ir na barra que ao comprar Rapa, doçura, bombão Bruxinha, gostadora, metera Bruxas e minceiras O bom de rapadura Saborosa figura A cruxagem, mentira O bom de rapadura Esdruchou a figura Bruxinha, gostadora, gostadora A cruxagem, mentira A cruxagem, mentira O bom de rapadura Bruxinha, gostadora, gostadora A cruxagem, mentira O bom de rapadura A cruxagem, mentira 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 A Bruxa é de Mentira, a parceria de Donato com Gilberto Gil. Essa faixa é do Lugar Comum, que é de 75? 73. 73. Antes de ontem, né? É, vai fazer quase 50 anos. Nossa, como o tempo passa. O tempo passa e o programa passa rápido também. A gente vai fazer o intervalo e volta com mais Tulipa e mais Donato. Até já. Cultura Livre. Cultura Livre de volta na sua televisão. Hoje com Tulipa Ruiz e João Donato. Juntos neste encontro aqui e neste encontro aqui e em outros encontros por aí. Da onde veio a ideia de fazer um compacto? Muita gente pergunta, nossa, mas a gente está na era digital, que as pessoas só lançam MP3 e vocês vieram lançar um compacto. Quem inventou isso? Eu acho que a coisa do compacto tem a ver com um amor pelo analógico, assim, para celebrar esse encontro tão orgânico. Eu sou apaixonada por vinil, acho que todo mundo aqui, todos os meus amigos, as pessoas que eu ando gostam muito de vinil e tem vitrola. Então, tem um disco, foram duas músicas tão especiais. Ver em disco, poder pegar, né? Colocar na vitrola, o ritual do vinil é muito importante. Então, foi mais por conta dessa onda. São 300 só. Ah, esses 300 estão na rebarbinha. A gente fez uma nova prensagem que também está indo. Mas, quem quiser, é só escrever para a gente que a gente dá um jeito. E qual que foi? Lado A e Lado B? Como vocês decidiram qual era o lado A e o lado B? Tinha um motivo ou não? Eu acho que foi pela ordem de nascimento. Exatamente. Gravidade Zero nasceu primeiro e Manjericão veio depois. Então, foi para o lado B. Filho A, filho B. Ainda vai ter Manjericão, mas antes proporcional. Filho A, filho B. Filho A, filho B. Filho A, filho B. Largo fogado, ângulo vasto Cheio, grauto, forte, parto Esguio, fino, compacto Vi o GG, você vê Você vê, eu, GG Vi o GG, você vê, eu, GG Cada um tem seu formato Apertado, colado, justo Largo fogado, ângulo vasto Cheio, grauto, forte, parto Esguio, fino, compacto Vi o GG, você vê Você vê, eu, GG Eu vi, GG, você vê Você vê, eu, GG Medida, forma, direção Proporcional aos fatos Gostar assim, sem medição É normal nesse caso Aconteceu de cá, B, C, B, C, B Você caiu de encaixar legal Invergadora, estatura P, G, T, O Aconteceu de cá, B, C, B, C, B Você caiu de encaixar legal Invergadora, estatura P, G, T O Vigil, GG, você vê Medida, forma, direção Proporcional aos fatos Gostar assim e sem medição É normal Aconteceu de cá Aconteceu de calma Proporcional aqui no Cultura Livre, João, você começou, você não começou tocando piano, seu primeiro instrumento, qual foi? Acordeão, safona. E como foi essa transição? Foi naturalmente, eu nasci no Acre, Rio Branco, e ganhei um acordeãozinho de papelão de Papai Noel, quando eu era criança, aí saí tocando aquelas musiquinhas mais rústicas, caicá e balão, não sei o que, ciranda, cirandinha, pessoal, o cara tem jeito para música, aí foram me dando os acordeãozinhos maiores, eu fui crescendo, o acordeão foi crescendo, até que eu fiz a transição para o piano, que é mais completo, ele tem 88 notas, e aí é mais tranquilo para tocar, e a gente toca sentado também, não tem que carregar o piano para lá e para cá, ele já está no lugar. E em algum momento da sua vida, você achou que você não fosse trabalhar com música, João? Eu pensei em, quando eu tinha 18 anos, eu fiz um teste para piloto da FAB, da Forças Aéreas Brasileiras, e não passei no exame de vista, eles acharam que eu era daltônico, que eu misturava as cores, e assim, você vai misturar as cores das nuvens com as montanhas, vai ficar uma, não vai dar certo, não vai dar certo, aí eu desisti de ser piloto, e continuei sendo músico, porque eu já era músico, desde pequeno, desde 5, 6, 7 anos, minha primeira composição foi aos 7 anos, fiz para uma namorada minha, Nini, aí eu fiz Não posso viver sem Nini, não posso viver sem amor, não posso viver sem Nini, não posso viver sem amor. Eu tinha aquela idade do Donatinho, daquela... Ah, segredo. Daquele segredo. É segredo. Aí daqui a pouco. De você de casa, eu não imagino o que vai acontecer, mas é daqui a pouco. É... Então eu vou acelerar para a gente chegar logo nessa parte. Agora tem o encontro deles dois, começou, de alguma maneira, em tafetá. Começou não, passou por tafetá. Então agora a gente vai com tafetá, e daqui a pouco tem essa surpresa que ele anunciou. É ótimo, porque assim, segura a audiência, essas coisas arrasadas. É, depois tem aquele segredo. Tem aquele segredo. Aquele segredo. Daqui a pouco. Aguarde. Fino. Elegante. Muito trato. Nada pera. Tem um padrão. Desenhado. Tem casaco. Engomado. Fino. Refinado. Alinhado. Se veste bem. Muito discreto. Esmerado. Abrumado. Como ninguém. Fino. Fino. Quando dança. Ou sentado. Quando fala. Ou calado. Atirado. Nunca perde. Rebolado. Fino. 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 De menino. Tempo é sempre. Infinito. Que bonito. Fino. Viver assim. De elegância. Não se morre. Si. Ai ai. Cuador. Ai ai. Ai aí. Ai ai eh. Ai ai eh. Fino, elegante, sabe bem, combinar, tem o tom, já que tem, sabe usar, degradê, engomado, Cafetá, fino, deve ser, afinado, sem saber, alinhado, um galão, se percebe, um filé, indiscreto, pode ser, esperado, nunca vi, aprumado, ele é, por ninguém, muito bom, Fino, faz balé, quando dança, pra beber, sentado, faz-me rir, quando fala, fica só, calado, quer me ver, atirado, quer ganhar, tem que ter, é bolado, balanceiro, lindo, sempre quis, inventar, sempre, pareceu, infinito, caraval, natural, O boquê, elegância, na real, dança, avec vous Aprevo 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 Se inscreva no canal Dancer com João Donato Aprevou O pessoal na transmissão está falando Caramba, isso está acontecendo e agora está registrado Que encontro lindo, que incrível e por aí vai A gente vai fazer um intervalo, daqui a pouco tem O Segredo Até já Do Lipa Ruiz eu já vi na época na MTV Passou o clipe dela Eu gosto de rock e de MPB Eu gosto de escutar jazz E samba também Escuto bastante blues Bandas nacionais eu gosto muito do Raul Seixas Da Legião Urbana Cazuza, Cassia Heller MPB eu gosto de Caetano, de Belchior Eu comecei a ouvir Belchior recentemente Eu não conhecia a fundo Passeio do Belchior eu vim ouvindo uma coletânea que eu fiz dele Só com música do Belchior As letras dele são muito bonitas O ritmo que ele toca, ele tem vários ritmos Tem músicas mais alegres, mais tranquilos Umas mais tristes E acho que o contexto da obra tudo fica muito bom Cultura Livre Cultura Livre de volta na sua televisão E agora chegou a Hora do Segredo Esse ano a gente abriu o baú aqui da TV Cultura E tem muita história arquivada E muitos momentos especiais E hoje a gente separou um momento muito especial Para mostrar para o Donato Não se para bailar? Nasci para bailar Que o Joãozinho também toca Cantou no show Ele ia no estúdio todos os dias E acabou, sabe como é, né? Acabou embolando lá e cantou também E ele estava de férias morando comigo E você começou a fazer a participação no show? Aí ele foi no show e disse assim Eu não vou cantar nenhum Aí eu digo, não sei, rapaz Se você quiser eu canto Não sei o que Eu achei que eu seria o último a dizer que não Para esse tipo de coisa Então ele E hoje está bem afinado E a gente não ensaia A gente não treina A gente não combina nada É, tem que ser improviso mesmo na hora Eu queria te dar a lua Só que pintada de verde Eu queria te dar as estrelas De uma árvore de Natal E todo o dinheiro falso do mundo Eu queria te dar Um carro conversível Forrado de branco Numa viagem pelo mundo Num navio branco Ah, gente Que encontro lindo João Donato e Donatinho Em 96, no Metrópolis Cantando Dora Linda Então, estou emocionado aqui Não tenho palavras Nem eu tenho palavras Que fofura o Donatinho Pequeno O Joãozinho O Joãozinho Ele continua assim Só que cresceu um pouco Imagina, está bem mais danado Do que isso A piscada é igual A piscada é igual A piscada é igual E aí, você viu essa hora Que você fala Eu nunca pensei Que eu fosse falar Que você ficou meio em dúvida De levar ele para o show Você lembra disso, Donato? Eu seria o último a dizer não Ah E aí, você sempre Você achou que você ia ter Um filho músico também? Enfim Ele foi estudar música Por conta dele mesmo Ele disse Já que o senhor não me ensina nada Ele foi estudar na escola Do Antônio Adolfo Que tinha uma escola de música Lá no Rio E ele foi estudar lá Depois parou Diz Vocês já estão me ensinando O que eu já sei E digo Então tá Que demais, né? E é engraçado ver o Donatinho Porque ele já é super Nessa entrevista Ele tem, sei lá 96 Ele é de 85 Então ele tem 11 anos E ele já é todo artista, né? Ele responde a entrevista Super É, eu tava lá E eu quis participar A gente não ensaia nada A gente faz de improviso É Ele sempre foi desembaraçado Que demais Donatinho O pessoal falou Aproveita E fala que o Donatinho Tem que vir aqui no programa É verdade O Donatinho tem que vir aqui No Cultura Livre mesmo Tá vendo? Um beijo É só você convidar que ele vem Eu vou convidar Um beijo pro Donatinho Um beijo, Donatinho Ainda mais pra aquele Donatinho ali A gente quer, né? A gente quer o Donatinho miniatura Aqui também É Lindo demais esse vídeo Donatinho no desenho animado Agora tem a pergunta Da nossa transmissão A gente sempre transmite O programa Pelo nosso canal do Youtube E tem uma pergunta Que é do Pedro Lombriga Que é uma pergunta Difícil, eu acho O que a Tulipa mais gosta Na música do João E o que o João mais gosta Na música da Tulipa? Eu gosto da Tulipa Tudo 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 Gosto dela Principalmente da voz Do jeito Da personalidade Do espírito Enfim Eu sou uma fã Total De carteirinha da Tulipa Da energia É tudo positivo Tulipa, o que você gosta Na música do Donatinho? Bom Na música do Donatinho Além de ser uma música É uma música muito elegante É uma música muito generosa Me incita a fazer música A querer cantar Estar dentro da música dele Misturada na música dele É uma coisa muito nutritiva É um presente Muito maravilhoso E a gente tem um negócio também Em comum Que a gente imita passarinho Acho que essa é a nossa maior conexão Pode ficar fazendo Eu vou só encerrar o programa Com vocês fazendo E hoje E hoje com os pássaros Em clima de ecologia A gente encerra o Cultura Livre Mas vai ter a última música Agora que é o Manjericão Gente, agradeço demais Vocês são incríveis Que belíssimo encontro Que belíssima vestimenta também Vocês estão muito lindos Todos assim De vestidos de compacto Acabando de compacto É uma bananeira Que dá banana e tulipa É uma bananeira não binária Então tá aí Um beijo Até semana que vem Pra encerrar tem Manjericão Solta pra mim que eu vou Acho que agora manjo de sabor O dedo mesmo é saber digerir Toma uma gota Uma essência legal hoje Sempre que eu gama Eu começo a criar Invento coisa Tiro do lugar Tudo que pinta Uma folha Que brota É tão Essencial Ponderei Multipliquei Pensei na entrada E na despedida Quando isso rola Eu acho que não é tão normal E é Na teoria Que riei Pacifiquei Pra nunca mais Ficar deprimida Todo novo é uma erva Boa e natural Sabor Eu sei que não é mais Pra nunca mais Eu acho que não éramos Uma menhar Não é mais Não é mais O pensamento, o pensamento é não falar O pensamento, o pensamento é não falar O pensamento, o pensamento é não falar O céu na boca é o pensamento é não falar Sem emoção, sem sentimento, sou mestrado Pensamento, pensamento, não falado Sem emoção, sem sentimento, sou mestrado Malderei, multipliquei, pensei na entrada e na despedida Quando isso rola eu acho tudo tão normal E é na teoria Que riei, facilifiquei, brabo, pra mais ficar deprimida Todo homem é um merco, aboio e natural O sabor, manjeira e o bocão Acho que agora manjo de sabor O lance mesmo é saber digerir Toma uma gota, uma essência legal de manjericão